E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez não vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo mais bate-papo e agradecer a vocês, mas vai ter uma gameplay no final sim, então aguardem por favor até o final, porque esse vídeo, eu vou tentar não deixar ele muito longo, tá, mas eu preciso estar falando algumas coisas aqui, e primeiro de tudo eu quero começar agradecendo a vocês, porque se não fosse vocês, o canal não tinha chegado até onde ele chegou, eu tô gravando esse vídeo e o canal já tem mais de mil inscritos, e tipo assim, eu fico muito feliz com isso, sempre vai ter críticas, sempre vai ter quem não gostou, Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, e eu já tô aprendendo a lidar com isso, porque de quando eu tive uns 600 eu não conseguia lidar com isso, sabe, me incomodava muito, mas às vezes o povo não pensa que se, os que tão falando mal também tá ajudando a divulgar o seu canal, porque eles comentaram e tudo mais, sabe, então eu nem ligo mais pra isso, essas coisas direito, Só que eu queria falar que em nenhum momento eu falei que eu era literalmente a melhor gamer do mundo, ou que eu sou uma gamer ótima, eu jogo por diversão, eu jogo por gostar de jogar desde pequena, sabe, eu jogo por paixão, e eu crio o canal com o objetivo de me divertir, e trazer conhecimento pra vocês, Esse é o objetivo do canal, trazer conhecimento pra vocês, só que além de tudo eu tenho que me divertir fazendo vídeos, e é o que eu gosto, eu amo fazer vídeos, tô num ciclo vicioso aí de fazer vídeos, e quando vocês falam que eu não consegui jogar tal coisa na escala, Isso me chateia um pouco, sabe gente, porque eu não sou perfeita em tudo, e tipo, eu vou aprendendo a jogar com o tempo, se é um jogo novo, eu não vou saber jogar mesmo, eu vou saber jogando quando eu for jogando, sabe, Então vocês tem que ter paciência comigo, porque eu vou aprender a jogar uma hora, eu vou ficar boa, mas isso não é assim, sabe, demora um tempinho até eu ficar boa, Mas eu procuro treinar muito, quando vocês falam assim, dá mais uma treinada, nossa, fica ali ó, até eu conseguir, então, eu busco melhorar as coisas pra vocês, Às vezes eu uso crítica como uma crítica positiva, sabe, e é assim que o canal vai indo, e eu quero que vocês saibam que em momento nenhum eu vou desistir desse canal, Porque sempre foi um sonho ter um canal, e eu sinto que eu estou a caminho de realizar esse sonho que eu sempre quis, sabe, E aproveitando a situação aqui de estar podendo falar, desculpa eu ficar falando muito ii, 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 é porque é mania, tá gente, Eu também queria falar que eu vou estar fazendo um curso de edição de Photoshop, sabe, eu vou buscar melhorar sim o canal, A edição minha é uma edição básica, é uma edição básica, mas eu vou aprendendo, se você for ver do primeiro vídeo meu até os vídeos de agora, A edição já tá boa, sabe, eu vou procurando aprender sozinha, enquanto eu não posso fazer um curso, Porque eu já faço tantos cursos, gente, por isso que eu não tenho oportunidade de colocar mais de dois vídeos na semana, Mas eu vou estar fazendo um especial por mês aqui no canal, que na última semana de cada mês vai ter um vídeo extra, não esquece, Última semana de cada mês, um vídeo extra. E o canal vai seguir de uma forma diferente daqui pra frente, ele vai ter três aberturas novas, né, três intros novas, Essa abertura de gameplay que vocês viram nesse vídeo, e a abertura de curiosidades ou extras aqui do canal, né, Vídeos diversificados que tem aqui no canal, às vezes, vai ter uma outra abertura, E o vídeo extra de todo mês vai ter uma outra intro, pra vocês saberem que vídeo é qual, sabe, quando a gente vai começando, Embora tá bem óbvio o que que é, mas o canal seguiu um padrão de segunda gameplay, quinta-feira curiosidade ou diversificado, Pra você que não sabia, só que agora eu tô tendo muita mais cobrança, sabe, Então, o que acontece, não tem como eu ficar postando isso sempre, sempre seguindo essa ordem, sabe, Porque aí se eu quiser fazer uma série, a série vai demorar muito pra acabar, por conta disso, De que tem que postar segunda curiosidade, e não, fazer tudo errando, Segunda gameplay, quinta curiosidade, aí nunca vai acabar a série, então, às vezes, quinta vai ter gameplay também, Mas, segunda é fixo gameplay, eu nunca vou postar curiosidade algo, tipo, na segunda, tá bom? E os horários, eu acho que vai começar a ser a partir das 5 horas, sabe, gente, Mas 5 horas, no máximo, o vídeo já tá no canal, a partir das 4 e meia, por aí, o vídeo já tá no canal, Se eu atrasar um pouquinho, é minha internet, né, gente, acontece, às vezes, mas o vídeo sai sim, Depois das 5, pode ter certeza que ele vai sair, gente, ele vai sair, tem que sair também, né, Porque se não sair, eu vou ficar triste, né, e aí, não vou postar vídeo, porque não saiu por causa da internet. Então, é isso, se pegou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá, que eu vou estar esclarecendo sobre as mudanças do canal, E, obrigado por tudo, obrigado por vocês sempre estarem me apoiando, Por vocês sempre estarem comentando e dando incentivos, falando que os vídeos tá bom, Mesmo quando eu sei que não tá bom, Às vezes tá bom pra vocês, é mais pra mim, eu sou muito perfeccionista, sabe, gente, Aí, às vezes, eu fico assim, poxa, esse vídeo não tá bom, Aí, eu regravo, mesmo eu já tendo editado tudo, Tipo, eu tenho os dois vídeos pra gravar e editar de novo, porque eu achei que não tinha ficado bom, Então, eu sempre me dedico muito ao canal, E eu vou procurar melhorar muito, obrigado, obrigado, é um conteúdo ótimo pra vocês, Com uma ótima qualidade, E, é isso, obrigado a todos, meu Deus do céu, vocês são os melhores inscritos do mundo, Hum, não tem palavras, Amo vocês, gente, e agora fiquem com a minha pagação de um e-mail, Com o especial de mil inscritos, e o especial de dois mil inscritos, Já vou logo avisando aqui, Vai ter a ver com Skype, Então, se você não tem, faz um logo, meu querido, Vai perder a chance de aparecer aqui no canal, Tô dando um spoiler aqui, Pra você já saber onde que vai acontecer, Eu tentei fazer isso pros mil, Só que não deu tempo, E então, pros dois mil, Eu vou tá fazendo isso com certeza, Eu necessito fazer isso, E eu tenho um recadinho básico, Bem rápido, assim, Que eu vou tá esclarecendo, com o passar do tempo, De novo, Eu vou na BGS, Dia 10 do 10, Se eu não me engano, Mas é no sábado, Eu acho que é dia 10 do 10, E se vocês quiserem um encontrinho lá, Sei lá, Mesmo que o canal seja pequeno, Se vocês quiserem conhecer pessoalmente, Coloquem nos comentários, Que eu vou tá dando o jeito de organizar tudo, E avisando em outro vídeo, Pra gente esclarecer todas as dúvidas, E as coisas direitinho, beleza? Então é isso, Um beijo, E fique com o resto do vídeo, E saem até, Um beijo, Vocês são os melhores, Hashtag somos mil, Então gente, Pra comemorar os meus inscritos, Então eu não vou ficar só falando, Você tá fazendo carinho pra mim? Minha mão! Porque ia ser muito chato, Então eu decidi pagar o mico aqui, Pra vocês, Junto com a minha prima, É, Ela não sai solta, Minha vida! Vai ser isso, Vai ser nós, Dança, Né, Que três, Vamos cansar, Cê vamos lá? Tchau, AOL, diferentes Tchau, 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 você pode segurar a mão você pode segurar a mão você pode segurar ai nossa, segura meu pé porque eu fosse isso vamos fazer o problema o caminho é do mesmo vamos lá 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 vamos lá